E o que é mais fácil? É dirigir a outra cidade ou o bambu? Ah, mas são de filhos. São dois filhos queridos, mas que me dão muito trabalho. Então ele tinha que defender o clube dele de alguma forma. E a forma, às vezes, era com a ação. Era um homem extremamente violento. Esse era o jeito dele de lidar com a situação. Eu tenho suprido nesses últimos meses. Injustiças diversas, calúnias, intrigas. O Castor de Andrade é uma das figuras lendárias da história do Rio de Janeiro. O Castor, esse bichinho tão simpático e que a gente via tanto em Bangur na época do Castor, continua a ser visto lá. O Castor continua vivo. Falando, se você vai fazer um documentário sobre o Castor de Andrade e não tiver jogo de bicho, futebol e carnaval, nós estamos jogando conversa fora. Nós vamos falar de quê? Um homem que conseguiu reunir muitas facetas evidenciadas, escancaradas no ambiente do futebol. Ali a gente pôde ver claramente o mecenas, um homem que ajudava o paizão de muitos, mas também um homem violento, um homem corrupto que usava desses meios também para conseguir tudo aquilo que ele queria. As cenas mostram o massacre e eu não vi nada disso. O Castor de Andrade nos tirou de pelotas mil diários. Um cara extremamente familiar, um cara extremamente perigoso, um cara extremamente respeitoso e um cara extremamente malandro. Um bom ser humano, um ser humano singular. Ele era o rei do Rio. Um paizão, né, para o Bangu, né? Ele levou ao título em 66, levou a três vice-campeonatos nos anos 60, levou a dois vice-campeonatos nos anos 80. O Castor, para essa torcida, era um deus. Era um deus. Ele era um sedutor. Um sedutor voltado para o mal. Mas um sedutor. Para a gente do clube, era o nosso deus, né? Esse bicho que entende sou eu. E o meu bicho sempre foi muito melhor do que qualquer outro bicho. De forma que, em negócio de bicho, eu já estou ganhando o planeta. Por trás desse Castor, né, socialmente uma pessoa respeitada, havia um verdadeiro capo. Havia o líder, o chefe de um grupo criminoso, né, de um grupo de contraventores muito perigoso, né, que explorava uma atividade também considerada por muitos aparentemente inocentes, que é o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma mera contra a versão penal. A sociedade é muito hipócrita. As elites tinham compromisso. E o povo em geral, é pode. Os caras são Boa Praça, no subúrbio, no subúrbio, que maravilha. Financio o meu clube de futebol. Minha escola de samba, campeã na passarela. O cara vai lá, beija a bandeira. Um bandidaço daquele. Na quarta-feira de cinza, aquilo ali, em cada barraca tinha uma quadrilha ali. Aquele bandido herói, querido por todo mundo. A gente tinha a proteção do policial, a gente tinha a proteção dos bandidos. Um amigo extraordinário, extremamente vaidoso, muito elegante e muito solidário. Um gangster sem escrúpulos, que se travestiu de um personagem que era o carioca apaixonado por samba e carnaval. transitava nesses dois mundos com muita tranquilidade. O mundo das pessoas cultas, das pessoas que estudaram e o mundo da violência, né? Da, o que eu digo, dos crimes vermelhos, né? De sangue. Transitava por aí, muito bem. Não posso falar pelos demais, tá certo? Mas o castor, com certeza, nunca cometeu um crime de sangue na vida. Sequer um crime de ameaça. Os bicheiros não podem ser julgados nem com privilégio, nem com rigor, nem com perseguição. Devem, sim, ser julgados com humanidade. O cap de tuti cap, quer dizer, o chefe de toda a máfia. Ele teve um apogeu, ele teve admiração, ele exerceu um fascínio enorme. Mas nada é pra sempre. Uma hora, a casa cai. E foi o que aconteceu. Não foi diferente pra ele. O banheiro do topo do bicho, o cartório de Andrade, é hoje considerado um corajivo pela justiça. A visão que a Zona Oeste tem, que o subúrbio tem desse homem, talvez seja diferente. Do que alguém que da Zona Sul tenha. É importante ressaltar isso. Ele é uma figura mítica. E é uma figura importantíssima, porque é conhecida na Zona Oeste pela sua generosidade. Por ser mão aberta. Por amar o clube de futebol e amar a escola de samba. De fazer o bem pra comunidade. Até hoje, todo mundo diz, poxa, se o doutor estivesse aqui, a nossa região seria outra, a nossa cidade seria outra, o Bangu seria outro, né? Todo mundo que nasce em Bangu tem um pouquinho de Castor de Andrade. Um dos bairros que tem mais cara malandro de resenha, de bate-papo, de boêmio, daquela coisa antiga, é o bairro de Bangu. Ninguém vê o Castor como contraventor. Ninguém vê. As pessoas só enxergam o lado bom dele. E é assim que eu vejo também, é assim que todo mundo tem que ver. E ele fez um esforço incrível pra ser visto, pra ser bem visto. Pra sair das páginas policiais, entrar na página do carnaval, entrar na página de esportes. Ele fez o esforço dele. E conseguiu. O Bangu esteve afastado das manchetes esportivas do futebol brasileiro. Passou em branco pela década de 70. Mas o tempo das vacas magras, ao que tudo indica, acabou. Voltou a ser grande de novo. Sabe por quê, parceiro? Porque tinha de volta o grande Castor de Andrade. O rei da cocada no futebol, no samba e na contravenção. E tem o dito, cumpadi. Esse aqui é o dito. E esse correto? Eu tomei em vergade. Tomei em vergade. Domingos Elias e Alves Pedra. Ele ia pra Portugal, pra Grécia, pra Arábia. Acabou no Bangu, der. Por quê? Bom, acabou assim, ficou um termo meio pegajoso. Eu acho que eu estou apenas começando aqui no Bangu. Já que foi onde praticamente eu iniciei na minha vida profissional. 1967, aí com meus 17 anos. Bons tempos aqueles. Então, a nossa finalidade foi essa. O homem nos contratou. O homem, entre aspas, chama-se Cachorro de Andrade. Uma fera. É mesmo? Então, nos contratou e disse, olha moçada, eu quero que vocês levantem o Bangu. O Castor gostava desse jogador bandido. Ele gostava desse jogador malandro, e o jogador boêmico. O Dé, os salários são bons e estão em dia. E os bichos? Ah, malandro, isso aí você já entrou num terreno meio minado. Isso aí é só com o nosso simpático Castor de Andrade, que é bom de chifra, é bom de dar. Diferente, malandro, desses falsos cartolas aí do futebol brasileiro. Esse é um cartola esperto. O Farme rir na mão. Era esse o tempo da malandragem. E no tempo da malandragem, se não tiver o otário, como é que o malandro vai viver? O Bangu, que estava na taça de prata, venceu o Berlândia por 4 a 0, classificando-se para a taça de ouro. O Flamengo chora, mas não adianta nada. Lá o sapão de Moça Bonita. O Bangu foi mais time e ganhou com o gol chorado. O Vasco perdeu a invencibilidade. 3 a 2 para o Bangu. A zebra carioca na taça de ouro. O Bangu exagera contra o Fluminense em Moça Bonita, 3 a 0. Outra falta agora para o Bangu e Marco Antônio. Ex-Vasco faz um golaço no ângulo. Marco Antônio é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Cracar, futebol. Mas você nunca gostou muito de treinar, né, cara? Você é bem preguiçoso. Marco Antônio cruza de novo. Desce ou desvia com um toquinho de cabeça. Gostava dos birenites, gostava do samba, gostava da noite. Matinha que está de manhã cedo no treinamento. Por quê? Se não fosse, o Castor mandava pegar. Tinha aquela rodinha de bobo, né, que fica um cara no meio, todo mundo tocando a bola. E o Marco Antônio, em vez de participar com a gente, tinha uma baliza, aquela baliza móvel, né, que era de ferro. A baliza móvel não era de madeira, era de ferro. E o Marco Antônio encostou ali, botou a cabecinha dele do lado e puxou o maior Bernardo, malandro. Começou a roncar, malandro. Eu peguei e saí do rodinho, subia aqui na bancada, Castor, Castor. Marco Antônio está puxando o maior ronco ali, está dormindo ali, encostado na baliza. Ele desceu, malandro. Aí chegou a uma distância do Marco Antônio, mais ou menos assim, de uns sete ou oito metros. Veio, abaixou assim. Ele tinha uma pistola que ele usava aqui na perna. Olha a malandrade, rapaz. Aí pegou a pistola assim, levou a mãozinha e solteu o dedo, malandro. Quatro dedos em cima da cabeça do Marco Antônio, compadre. Eu nunca vi tanta disposição para o jogador, cara. O Marco Antônio levantou, veloz que nem um foguete, e puxou o treino. Foi o primeiro da fila, cara. Começaram a criticar o Bangu, dizendo que o Bangu é time de jogadores idosos, jogadores velhos. E estão mostrando aí a moçada com um preparo físico, com uma boa vontade. Eu cito aqui o exemplo do Moisés. O Moisés está brincadeira, parece que tem 18 anos. Eu tenho que falar no Moisés, cara. Que saudade do Moisés, cara. Futebol e garra, Moisés sempre teve. Isso ninguém duvidou, nunca duvidou. Mas com essa idade toda, ainda correndo desse jeito, Moisés? Eu, graças a Deus, fui dotado de uma condição física excelente. Acredito em uma das melhores, talvez, do país. Moisés era um filho para o Castor. Talvez a pessoa que o Castor mais respeitava lá no clube era o Moisés. Ele era tipo o representante do Castor no elenco de atletas. Imaginam que você, um zagueiro, só dava porrada nos outros. A bolinha dele era desse tamanho, cara. Mas ele se impunha. Você tem algum recado para mandar para o Chicão? Não, é para ele vir bastante tranquilo. Cada galo canta no seu terreiro. E aqui, quem realmente vai cantar sou eu. Pô, o Moisés começava a dar carrinho à toa. O Moisés começava a dar carrinho daqui para sair lá no portão. Porque o Castor gostava. Ele sabia que o Castor gostava. Esse carrinho na beira do campo, assim, ainda mais perda a torcida ali. Nossa, o Castor adorava. Já era uma tática que eu usava realmente para amedrontar o atacante. Eu já, na primeira jogada, até os 10 minutos, já entrava duro. Uma entrada violenta, mas leal, para realmente deixar o atacante preocupado. Dominar com dificuldade, ter uma preocupação de olhar a bola e olhar o zagueiro. Duas pestes. Não tem condição nenhuma de ser santificado. Mas se fosse depender de mim, seria São Castor, um. E seria São Moisés, o Beato, dois. E o xerife? Vem cá, xerife. Vem cá, xerife. O xerife está pisando aí. Como é que está o xerife aí? Está polindo a estrela. Esse é aquele xerife dinho, dinho. Se eu tivesse que escolher uma pessoa para ser o cidadão carioca de todos os tempos, eu escolheria o Castor de Andrade. O Castor era patrono, advogado, diretor, carrasco, torcedor, tudo era ele. O Vangu foi jogar contra o Internacional. Nós tivemos uma vitória, rapaz, que foi uma coisa maior de pelo nome. Troca despontaneidade, uma garra, um vestiário, um louco. Nós vamos, hoje todos nós, para o puteiro, fazer uma farra. Vamos festejar esse negócio. Aí tem o puteiro lá no Porto Alegre. Como é que ele tem o puteiro? Mônica! Porra, é só malandrar, é só gíria, rapaz. É uma linguagem do boleiro. E, porra, xingando para que falar, para lafrão, para cacete também. Nós precisamos, mais do que nunca, ganhar esse jogo do mundo. Você ganha da boa de qualquer maneira. Qualquer maneira. Naquele dia lá, naquele dia lá, ele deu quatro cartões para o bambuco. E três para o palmeiro. Tu acha que ele era o rei da cocada por acaso? Pelo menos é nome de bicho. Bicho é uma boa, né? Moisés não era só um zagueiro. O Moisés era um líder, era um capitão, era um homem de confiança. E o sargento, fez alguma homenagem a você? O sargento não estava. Ah, não estava? Não estava. Essa senhora aí estava apresentando a missão. Vem cá, e você chegou a falar lá com o Mestre? Não, não, não falei com ninguém. Só trouxe a conta para eu me pagar. Trouxe a conta. Moisés, embora sendo jogador, você vai a São Paulo contratar o Mário? De momento eu tive essa ordem no domingo, mas inclusive eu conversando com o Castor numa reunião. E nós estamos aguardando dois jogadores. São dois goleadores, um vem do Blumenau e outro de Paranavaí. Ele foi contratado para ser zagueiro e depois ele resolve continuar no clube. Ele pensou em se candidatar a vereador na época de 82. Mas eu acho que ele sacou que era mais lucrativo ele ser um braço direito dentro do clube, que ali ele ia conseguir uma projeção maior. Então, quando o Jorge Vieira sai em 83, e ele estava ali no meio, ali, sendo um assessor especial do Castor, ele vira técnico. Moisés, o zagueiro estreia como técnico. Moisés, quais são as chances do Bangu no estadual? As melhores. Nós estamos preparando uma equipe jovem, uma equipe realmente mentalizada para jogar um futebol ofensivo, um futebol atual. Aquele técnico sem camisa, dando treino, falando besteira nos jornais, ele queria mostrar aquele descompromisso. Me passa uma ideia de um descompromisso bem calculado, uma imagem do malandro calculada. Os jogadores do Bangu estão esperando a figura principal para poderem começar o treino. Moisés, é isso. Chuva, chegou mais tarde, o que que é? Não, o horário era cinco horas mesmo. Eu tive que dar uma reunião agora com o pessoal ali. Mas o horário é padrão, cinco horas. Eu acredito que o Bangu vai se apresentar muito bem nesse campeonato. Já contra o Vasco, eu espero um bom resultado. Tenho uma ideia de bordar a camisa e fazer um desenho. É um desenho estilizado do Castor, para dar mais peso, para dar... E no short também. Inicialmente tinha no short também. Tinha Castor aqui, tinha Castor aqui. Tinha um palmo de Castor na camisa. Pô, não podia ser um Castor menorzinho, não. Porra, malandro, ele ficou injuriado. Porra, malandro, tinha que botar a Castor nessa camisa toda. O jogador saber para quem ele está jogando, para o adversário saber a quem aquele clube pertence. Tem um é que fizeram tirar o Castor. Ele falou, pô, eu que pago aquela merda lá, por que vai tirar o Castor? Se tirar o Castor, eu saio de campo também, não pago mais. Onde é que fizeram tirar o Castor? O time de 83 era muito bom. Você tinha o Marinho, você tinha o Arturzinho, você tinha o Mário. E no Maracanã, uma goleada histórica do Bangu no Flamengo, 6 a 2. O time do Bangu tinha uma coisa de bom, tinha personalidade. A defesa parou, o Arturzinho lançou para ele mesmo. E deu um lindo toque sobre o goleiro, é verdade? Vencendo uma equipe que era campeã mundial, campeã brasileira por três vezes, dentro do Maracanã, com uma equipe menor, que era a do Bangu, sem sombra de dúvida, foi uma das maiores atuações que eu tive. Arturzinho para o meio, de calcanhar! A grande atração do momento é o Bangu, que graças ao carisma de Castor, a boas contratações e ao talento do artilheiro Arturzinho, se mantém invicto a sete partidas. O Arturzinho ficou até meio constrangido, de repente coroado, assim. Ficou uma homenagem tanto ridícula para o grande jogador. Eu acho que o resultado foi muito bom para o Bangu. Agora o Bangu tem uma semana para descansar e preparar a sua equipe. Aí o Flamengo que se cuida, hein? Ele prendia, ele mandava soltar, ele pagava. Aliás, como pagava bem, cara? Ele chamou dinheiro, cara. E gostava de dar. Porque para a gente é dinheiro, para ele parecia trocado, tá? Dinheiro é dar com pau. Tomava banho e se ligava com dinheiro. O Marcontone fala isso, Castor é a serra pelada da minha vida. Ele nunca teve limite para dinheiro, até porque, né? Naquela época, dinheiro era igual água, igual lixo aí, para ele naquela época. Não tem na história do futebol nenhum jogador que não quisesse jogar nos tempos de Castor no Bangu. Dinheiro vivo. Ele não pagava com cheque, não depositava nada em banco. Geralmente você ia lá na tesouraria e recebia em dinheiro vivo e rigorosamente em dia. O primeiro contrato que eu fiz com o Castor, até eu fiquei estranho, né? Acertei tudo, ele escrevendo num papel, tal, e ele foi embora. Eu assinei e ele chegou na minha casa com uma bolsa de dinheiro, até tomei um susto. Mas ele falou aqui, garota, a palavra é palavra. Pum, jogou a bolsa. Depois de acertadas as coisas aqui no Palmeiras, em relação à minha transferência, eu fui para o Rio de Janeiro. Só que eu fui para a Toca do Castor, que era uma casa onde abrigava os atletas, onde era concentração e tudo mais. Uma casa grande, com piscina, e todos nós ficávamos lá. Eu cheguei lá à noite, deitei lá no meu quarto, e no dia seguinte, quando eu acordei, tinha um senhor, bateu na porta, e falou, você que é o Gilmar, eu falei, só, o doutor mandou te entregar isso aqui. Ele me deu uma caixa, de uma marca esportiva. Eu falei, caramba, aqui o negócio funciona, eu cheguei, eu me dei o chuteiro, ou o tênis para treinar, não sei o que que é. A hora que eu abri, era o dinheiro que ele havia me prometido, de luvas. Fui no banco, os caras davam risada, o cara contando aquelas coisas. Eu lembro até hoje o Enio, que era o gerente do banco, falou, você está de brincadeira. Eu falei, ah, não sei, as coisas aqui são assim. O jogador do Bangu não se preocupava com a bandidagem, não se preocupava com o assalto, porque ninguém tinha coragem de roubar a atleta do Bangu. A gente não tinha medo, porque ali, quem tinha medo eram os bandidos. Os bandidos tinham medo da situação, porque o Castor era muito forte. Aquele dinheiro todo, então a gente ficava meio assustado. Mas como a gente tinha a proteção, a proteção do Castor de Andrade, que ali em Bangu, era a lei, né? Então a gente tinha a proteção do policial, a gente tinha a proteção dos bandidos. Então durante esses três anos e meio, ninguém mexia com a gente, né? A gente viveu num paraíso, com certeza. Ele sentado, aí ele botava aquele cachorro sempre andou armado, uma pistola bonita aqui, ele botava em cima da mesa. E a mesa de vidro, não tinha como o cara concentrar, olhar pra ele. O cara baixava a cabeça, via dinheiro. O cara olhava pra cá, na mala dele de couro jacaré, era dinheiro. Que as notas grossas, grossas, novinhas, limpinhas, ficavam na mala dele de jacaré. Aquela mala fantástica, ali que tava tudo pacotinho, tudo uma em cima da outra. Lindo, 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 lindo. Tu ia com uma pedida na cabeça. Pô, vou pedir 10 mil reais, vou pedir 10 mil reais, o Castor vai pagar 10 mil reais. Quando o cara, ele amala acima da mesa dele uma bolsa assim de dinheiro, ele tá à espera dele. Vou pedir 10 mil, não, vou pedir 20, 20, 20, 20. Aí ele falou, pô, eu que pago essa merda aqui, se eu não for poder dar palpite, eu vou dar palpite aonde? Quem dava a prevenção não era o técnico, era o Castor de Andrade. Só que naquele dia, o Castor não pôde ir. Eis que o Moisés, bom, eu vou aproveitar pra vocês adiantarem. Aí ele pegou o papel, leu o primeiro nome. O time vai jogar com Tobias. E aí, quando foi ler a linha de baixo, ele não entendeu. Ele, porra, olhou, mexeu aqui no olho, pra cá, pra cá, assim, não tá enxergando nada. Aí ele soltou essa, puxa vida, malandro, tá cada vez mais difícil entender essa letra do doutor Castor, porra. Porra, cumpadre, como é que vai ter pra eleição depois disso, cara? Isso é, o time já vinha escalado. O Castor dava ao Moisés o time que ia jogar, malandro. E o Moisés aceitava tudo numa boa. E falava, pô, Marinho, você tem que fechar mais o lado, não vai muito ali, não. Ó, você fica aqui, Oliveira, segura um pouco aí, dá o Gilmar ali atrás, vê se fala com os caras. Aí, ninguém entendi. O Moisés falava assim, não, doutor tem razão. Aliás, disse muito bem. Eu vi ele no vestiário, ele gritando, dando expor em jogadores de nome, jogadores de seleção brasileira, orientando, escalando o time, botando o dedo, faz assim, faz assado. Então, eu peguei essa fase dele, justamente, quando eu era gandula e ajudante de roupeiro. Vamos fazer a diferença agora, segundo tempo? Eu preciso que alguém lance ao Marinho. Eu falei, não, pô, não tô entendendo, cara. Se você tem um treinador, eu não tava entendendo. Castor de Andrade ficou trancado com os titulares dentro do vestiário por mais de 40 minutos. Costumo já, toda vez depois dos jogos e antes dos coletivos, ele procura conversar com a gente e, às vezes, dá uma xingadinha também, mas é normal. No Maracanã, jogaram Vasco e Bangu, que logo descobriu o mapa da mina. Perivaldo levanta, Cláudio Adão sobe e marca Bangu 1 a 0. Foi uma grande situação minha e o Castor ficou muito feliz, que depois ele falou, ele conversando, depois trouxe, ah, hoje eu vou encher o saco de Eurico, porque eu te tirei de lá e você fez 4 gols. Parabéns, Cláudio Adão. Pô, que legal, que beleza. Tô muito feliz. Então, isso me deixou mais alegre ainda. Marinho levanta para a entrada rápida do artireiro Cláudio Adão. Belo gol, final Bangu 4, básculo 0. É, o Bangu, na década de 80 com o Castor, ele é quarto colocado no Campeonato de 80, quarto colocado no Campeonato Carioca de 81. Ele chega nas quartas de final do Brasileiro de 82, ele é eliminado pelo Corinthians nas quartas de final e vai para o triangular final do Campeonato Carioca de 83, com o Flamengo e com o Fluminense. Então, os resultados surgiram, né? Quando você tem investimento forte, você tem dinheiro em cima, você tem contratações melhores, você tem um time melhor e o time quase chegou. É sempre assim, é sempre no quase. Quando ele assinar o cheque, quando ele é para lá, alguns 10 milhões de pontos, deixa aí. Dá isso para o exercício agora, porque eu tenho que fazer esse dinheiro aqui. Pai, por favor. Tchau. Sr. Castor, tem bicho até no coletivo hoje? Não, não tem, não. O bicho é para a partida de domingo, se Deus quiser. Um bicho bem compensador. Não estou avisando, chega a um milhão, capaz até de passar, dependendo do comportamento deles nessa partida. O salário era pequeno, porque era assim na época, mas os bichos não param. Posso garantir a vocês que eu ganhava 20 vezes mais de bicho e nas mordidas que eu dava no Castor de Pufó, do que com o salário que eu ganhava no Banco. Esse nome bicho, né? É muito curioso, porque era assim que ele motivava os jogadores do Bangu. E a expressão, ela vem também do jogo do bicho, porque no início lá do século, quando o futebol ainda não era profissionalizado, os jogadores não podiam ter contratos e ganhavam meio que por fora. Mas como é que você ganha esse dinheiro? Ah, ganhei no bicho. E aí virou essa premiação extra, ganhei no bicho. Ele dava dinheiro para tudo. Dinheiro para gol em treino, dinheiro para pênalti. Aí chegava da tribuna, que treino maravilhoso! Valeu! Paga o bicho e o pessoal no treino. Os caras olhavam assim, bicho no treino? Pode pagar o bicho para cada um. Só que o time de lá tinha que ganhar. E era um jogo que era para a gente ter ganho, de 4 e 5, mas aí não entrava. Bora, aí foi um a um o jogo. Aí nós estávamos todos no vestiário tomando banho. E ele apareceu e ficou com aquele silêncio, porque a gente sabia que ele ia dar uma comida de... Ele ia chegar e ia comer o toco de todo mundo. Eu falei, putz, olha o doutor ali, os caras tomando banho assim e tal. Aí ele falou, ó, seguinte, eu vou dar esse dinheiro aqui, mas ó, estou com vergonha. Queria pagar o bicho inteiro, mas fazer o quê? Pegou o pacote, fez assim, ó. Aí, nossa, só vem um tal de neguinho pegando dinheiro no chão e tal. Eu fiz uma promessa que iria pagar-lhe um prêmio se ele fosse artilheiro. Mas logo que começou o campeonato, eu paguei o prêmio adiantado. Ele fazia uns desafios que eram muito gostosos. Ó, se você for artilheiro do campeonato, eu vou te pagar tanto. Se você não for, você também vai embora. Castor de Andrade, Artuzinho, vai levar um belo bicho por esse gol que ele fez, não vai não, Castor? Ele já merece tudo quanto é bicho. Ele já tem o maior bicho que é o Castor que ele conquistou. Jogar no Bangu realmente é orgulho para qualquer jogador, é uma satisfação. Um bicheiro de patrono com dinheiro já representa muita coisa. O Bangu tinha dois. Carlinho Maracanã. Foi presidente do Madureira nos anos 60, bicheiro também, presidente de honra da Portela também. E quando ele vem, ele vem para dividir as funções, na verdade, né? Ele vai cuidar da parte de juvenis, juniores, enquanto Castor fica só com os profissionais. Por incrível que pareça, Carlinho Maracanã na época era presidente da Portela e Castor na mocidade. Então, a rivalidade de samba, independente do campo. Em algum momento, eles devem ter sido inimigos por briga de pontos, no início dos anos 70, mas depois, nos anos 80, fizeram uma parceria muito boa dentro do clube, que durou até 93. Os jogadores do Bangu tiveram um sábado totalmente diferente aqui na toca do Castor. Eles assistiram em primeiríssima mão ao filme Águia na Cabeça, de Paulo Thiago. Moisés, uma nova atividade no Bangu. O Bangu sempre inovando, né? Eu acho que foi excelente. Os jogadores, inclusive, estão gostando. Você acha que tem alguma referência ao doutor Castor, ao Carlinho Maracanã, nesse filme? Não. Eu acho que, é lógico, o jogo de bicho é uma tradição, é uma transação desde a época do Barão. E eu acho que não tem relacionamento nenhum, inclusive, porque o Castor já está afastado há muito tempo da contravenção. Diz uma coisa, a referência direta ao jogo do bicho tem a ver, também, diretamente, com o Castor e o Carlinho Maracanã? Bom, eu acho que as pessoas... O Brasil vive uma realidade dupla, uma realidade que... A realidade legal, a realidade que se fala, que está nas páginas dos rurais, e a realidade que as pessoas conhecem daquilo que é real. Todas as pessoas sabem, na verdade, o que o Castor e o Carlinho Maracanã fazem. Isso é público. Então, pra mim, dá uma grande satisfação de mostrar esse filme, que é um filme que trata do assunto do jogo do bicho, e que trata também de... de coisas ligadas à vida brasileira, à política, à luta pelo poder e tudo isso, pra pessoas que têm a ver com o filme. É como se eu estivesse exibindo o filme pra pessoas que, de certa forma, são personagens do próprio filme. Zezé, um lançamento também diferente pra você, né? Numa concentração aqui no Bangu, aiga na cabeça, você com o Pris Potri. Eu tô achando ótimo. Acho que é a prova de que eu concordo com essa ideia e a minha presença aqui na concentração do Bangu. Achei genial, achei muito justo se fazer essa homenagem aqui ao Castor e à turma toda do Bangu. Uma pergunta técnica. Por que que não tem Castor no Jogo do Bicho, apesar de ter Castor no Jogo do Bicho? Muito tem jeito a pergunta, como sempre, tudo que vem de você. Realmente, eu devo culpar o Barão de Drummond, que naquela época não tinha no zoológico um Castor. A lista dos 25 bichos do Barão, lá de 1892, é a mesma lista que a gente usa até hoje no Jogo do Bicho. Os mesmos de 25 bichos. O jogo começou muito inocente pelo Barão de Drummond, que era o dono de um zoológico, na época, em Vila Isabel. E o zoológico dele não ia muito bem das pernas. Ele precisava ganhar um dinheirinho extra e ele teve a ideia de fazer uma rifa. E a rifa era com os animais do zoológico. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Isso começou a, digamos assim, despertar o interesse de outros investidores, né, que gostavam dessa história da jogatina, das apostas, e se inspiraram no modelo lá do Drummond para montar o seu próprio negócio ligado também a números e bichos. Isso se expandiu no Rio de Janeiro da virada do século XIX para o século XX. No primeiro momento, a polícia não ligou, mas quando a coisa cresceu demais, houve, assim, uma primeira onda de repressão e eu acho que daí a parte da repressão vem também os primeiros sinais de uma máquina de corrupção que só cresceu a partir de então. O Brasil sempre teve uma massa de trabalhadores que teve muita dificuldade de entrar no mercado formal, assim como ele tem hoje. O jogo do bicho empregava antigos escravos, empregava imigrantes que vieram para o Brasil. Foi um dos primeiros lugares a empregar mulheres que precisavam sustentar suas famílias, por exemplo, também. Muito provavelmente, a Valdo Castor é uma dessas pessoas, trabalhadoras, pobres, que perceberam no jogo, perceberam ali, naquela prática, uma possibilidade de ganhar dinheiro. E deve ter sido, realmente, a dona Euridice, a dona Iaiá, a primeira apontadora de bicho de Bangu. Olha, eu tinha uma avó, chamava-se Euridice, e ela, naquela época, como é que diz, para julgar, era viúva, para ajudar a manutenção da casa, ela escrevia o jogo do bicho numa casinha modesta, de sapê, na rua Fonseca, em Bangu. Minha irmã, minha mãe, trabalhava no laboratório farmacêutico, e a minha outra tia, a tia santa, ajudava a minha avó, como é que diz, a escrever o joguinho de bicho dela. Meu pai, que era condutor de trem, casou-se com a minha mãe, e tinha outro tipo de negócio, mas, por influência da família da minha mãe, eu acho que o sangue da minha mãe, forçou, e ele começou a ter também a ligação na contravenção do jogo do bicho. E daí, a origem. A dona Euridice começou, ela tem uma filha chamada Carmen, e a Carmen casa com o pai do castor, com o seu Eusébio, o zizinho, que seria presidente do Bangu Futebol Clube. Vai se casar com a dona Carmen em 1924, e vai ter o primeiro filho dele em 1926, que é o castor. O seu zizinho, que amava o futebol, ele geria o bicho para a mulher, mas ele não gostava tanto de fazer esse papel. Então, o castor, ele nasce para ser o sucessor, para ser o sucessor e para comandar aquele bicho. O castor é um cara que tem um berço diferente de qualquer morador do bairro de Bangu. Ele era um cara mais almofadinho. Ele teve uma educação esmerada. Os pais foram muito cuidadosos na educação dele. Ele estudou no Colégio Pedro II, se formou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, que na época era, e acho que ainda é, a melhor faculdade do Rio de Janeiro. Tinha, inclusive, inscrição da UAB. Tinha a carteira da UAB. Eu montei um escritório ali na rua da Assembleia, e te iniciei com dois advogados, e nós três iniciamos uma banca de advocacia ali. Mas depois, os negócios foram mudando, a vovó começou a ter uma influência. E eu fui seguindo o caminho da vovó. Ter um doutor na família era um traço de distinção daquela família. E isso já separava a família Andrade das outras famílias do bairro de Bangu. A ditadura tinha que provar à sociedade os seus bons propósitos, né? E o ato institucional número 5, ele também vem... Ele não foi só direcionado para a repressão política contra as organizações de esquerda e os inimigos políticos do regime. Esse ato também teve uma conotação moral. Os banquinhos do Jogo do Bicho nunca foram adversários do regime. A prisão em 68 é muito mais para dar uma justificativa. Prende estudante, comunista, mas e esses caras aí que fazem o Jogo do Bicho? Todo dia na minha porta, na minha esquina, os caras vão vender o Jogo do Bicho dentro de quartel. Nego vendia o Jogo do Bicho dentro do quartel. A prisão dos bicheiros, pelo menos os bicheiros mais conhecidos, ela tem a ver com isso, né? Vamos tirar esses caras que são mal para a sociedade porque ganham dinheiro com jogatina. Vamos tirá-los de circulação e mostrar à sociedade que a gente veio aqui para moralizar. O Castor já era um bicheiro conhecido, né? Já estava ligado ao Bangu, era uma referência e ele foi preso por conta disso. O que é isso? A mocidade independente de Padre Miguel nasceu de um clube de futebol do mesmo nome. Seu forte é a sua bateria, organizada pelo famoso mestre André. O pastor chega na mocidade e logo vira o dono da escola, pela figura dele centralizadora, muito carismática e com muito dinheiro. Ele chega despejando dinheiro na escola e aí cria-se no carnaval essa figura do patrono, que existe até hoje, né? Você tem o nome patrono ou presidente de honra. Nesse período, 60, 70 até 80, nós temos Castor entrando na mocidade, Anísio e Nelson, Nelson, irmão de Anísio, tomando a beija-flor. A expressão que eu uso é tomar. Nós temos Luizinho Drummond indo para a Imperatriz. Esses bicheiros vão entrar, como castor, em escolas de menor porte. Por quê? Porque a classe média e a sociedade estavam começando a consumir o carnaval e a entrar nas escolas como um espaço de reconhecimento de um fenômeno cultural e artístico muito forte. O que os bicheiros veem? Os bicheiros veem nas escolas de samba uma forma de legitimar o seu papel na sociedade, justamente porque a classe média está ali. Quando o castor entra na mocidade, convidado para ser o presidente, ele não aceita ser, assumir este cargo. Ele quer ser o patrono da escola, mas ele indica uma pessoa para ser o presidente formal. Osmã Pereira Leite. E quem era, Osmã? Um policial que já trabalhava como segurança e como matador para castor desde os anos 60. Espero que este ano, com a proteção de Deus, a proteção divina, evidente, e com o auxílio do público, eu possa trazer para Padre Miguel esse título tão almejado. Os dois são citados na imprensa e são alvo de inquéritos algumas vezes por conta dos crimes cometidos. Um desses crimes foi contra uma pessoa chamada Pedro, que foi vítima de tiros dos matadores. A mulher dele foi atingida pelos tiros, mas sobreviveu. E o que esses matadores queriam com o Pedro? Eles queriam saber a localização de um amigo dele chamado Joinha. E quem era Joinha? Joinha era acusado de estar roubando pontos de bicho do castor. A Vilma sobrevive a esse atentado. No hospital, ela diz para a polícia que as pessoas que atiraram foram Osmã e um outro policial e diz que é a mando de Castor de Andrade. Dez anos depois, em 73, nós temos um outro caso que não é esclarecido. É o assassinato de Vicente de Paula da Silva. Vicente de Paula era um funcionário de Castor e que, num momento de briga, chama Castor de Andrade de ladrão. Castor não era alguém de perdoar as pessoas. O corpo de Vicente de Paula aparece na Rio Magé, crivado de balas e com uma mão cortada, a mão esquerda. Nunca foi esclarecido o crime. O Brasil de Portugal, com destino antes e em diante. O Gabriel, comandando as carabelas. E a fazer, e a fazer a transação. A transação. Vou pra via canela. E de repente, e de repente o mar. Santo amor, cegar o marinha. Bateu, meu turno, apareceu. Tanto aquele toque de matinha. E uma nova terra, cadê eu descobri a Vera Cruz. Vera Cruz, Santa Cruz. Aquele navegante descobriu. Descobriu. E depois que transformou. Tente gigante que hoje se chama pra cima. Vera Cruz. Vera Cruz, Santa Cruz. Aquele navegante descobriu. Descobriu. E depois que transformou. Tente gigante que hoje se chama pra cima. O desfile do descobrimento do Brasil foi lindo. Mas, por outro lado, o que acontecia? Foi um desfile típico dos anos 70. De exaltação ao Brasil. E que revela uma ligação, a já ligação. Que os bicheiros, e que no caso o Castor de Andrade. Tinha com o próprio regime militar. De elogio ao regime militar. Se você pegar o samba, que é de um craque do Samba Enredo. Que é o compositor Toco. Você vai ver que a primeira parte do samba todo. Não fala do descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil só é contado na segunda parte do samba. A primeira parte é toda de exaltação. Ela tem versos como Brasil, Brasil, avante meu Brasil. Vem participar do festival. Brasil, Brasil, avante meu Brasil. Vem participar do festival. Ela, na verdade, é uma exaltação ao Brasil do regime militar. Ao Brasil daquela época. Ela reproduz o pra frente Brasil dos anos 70. Do início dos anos 70. Nós estamos falando de 79. Então, esse é o carnaval que o Castor faz. É um carnaval que mostra a ligação dele com o regime. E, ao mesmo tempo, é um carnaval em que o presidente da escola é um policial matador. O julgamento dos desfiles das escolas de samba foi hoje, no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Rio. Como havia muita confusão por conta dos resultados, havia muito disse-me-disse sobre resultados armados para que uma escola ou outra fosse campeã. A polícia sempre estava envolvida para que não degrinholasse o que aconteceu algumas vezes em briga. No carnaval de 79, é que os dois, Osman e Castor, estão sentados lado a lado. Um, o comandante do jogo do bicho, da cúpula do jogo. Outro, um acusado de assassinato. Na única nota de enredo, a mocidade tirou 10 e passou para o primeiro lugar. A vitória se confirmou no último quesito, alegorias e adereços. O presidente da escola, Osman Leite, ficou emocionado. A maior festa popular da cidade e a comemoração é feita por dois bandidos, que é a palavra que nós podemos usar e que nós devemos usar. Dois bandidos comemorando numa transmissão da televisão, ao vivo. Mas, como é que vai ser a festa da música? Maravilhosa festa. Eu quero que a bateria em peso esteja na rua agora. E o povo, que eu vou parar com o Castor agora. Quantos litros de chope? Ei, não sei, nós não sabemos. Não cuidamos de chope. Nós cuidamos da alegria do povo. Um dos camarotes mais bonitos, mais sofisticados da avenida é o de Castor Andrade, que foi o primeiro de folhão, carnavalesco, para ter a ideia de decorar o seu próprio camarote. Mas se não tiver essa ideia, que hoje, inclusive, está sendo imitada por outros camarotes. Eu pensei na abrigação de cada escola, decorar o seu camarote, porque, paralelamente, haveria outro concurso, o concurso de camarotes, além do concurso de escola, haveria o concurso de camarotes. Está querendo lançar o concurso de decoração de camarotes? Eu acho que é uma boa, para todos os anos. Mas vocês iriam sempre ganhar, então? Não. Uma Carrilho, moradora do bairro, nascida no bairro de Bangu, e ela é filha de um jogador dos anos 10 para 20, 19 para 20, chamado Anquizes Carrilho. Eles se conheceram, praticamente, em 45, e em 49 se casaram. Castor, você colocou sua esposa para cuidar do futebol, e ela cuida bem, como você cuida do masculino? Não, eu não coloquei, não. Ela que se colocou, ela que me impôs isso, pelo contrário, fui até certo ponto contrário a isso. Porque, no princípio, estava dando muito prejuízo, muita despesa. Despesa com que? Com grana, né? E ela não estava tendo resultado. Eu disse para ela, vou acabar com esse futebol. Mas aí, quase que ela me provoca um desquite, quase que requer um desquite. E aí, fui obrigado a ser generoso e concedente. Dona Vima era fã do futebol feminino, e o Castor começou a pegar gosto, porque o time Bangu ganhava em todo mundo, e era só goleada. E, na verdade, só dava prejuízo o futebol feminino, né? Acho que você não tinha público para aquele jogo ainda, o Bangu jogava, inclusive, preliminares no Maracanã, de jogos profissionais, com o time feminino. Tinha jogadoras boas, e em 83, tem a decisão do primeiro turno no campo do Bangu lotado. Eu era gandula, Bangu e Radar, as duas melhores equipes que tinha na época. Havia muita rivalidade entre as meninas, por quê? O Radar era um time vencedor. Se formou uma seleção, e aquela seleção do Bangu não queria perder. Aquela equipe movimentou a torcida, movimentou o subúrbio. Teve um gol no primeiro tempo do Radar, né? Um chute, dizem que estava impedido, não sei se estava. O Bangu jogando muito bem, massacrando o Radar, massacrando o Radar. Mas tomamos um gol que, teoricamente, todo mundo falou que estava impedido, que não valeu. O Bangu está jogando bem. Está jogando bem, está sendo prejudicado pelo Bandeirinha. Está sendo prejudicado. Nosso povo já estava na beira do campo, o Castor, mas a equipe dele, o suporte, ele sabia que ia dar problema nesse jogo se o Bangu perdesse ali. Ele tinha certeza que ele ficou tomando conta, ele dava a volta no campo, acalmava a torcida, acalmava, meio que xingando, acalmava, calma, calma, que nós vamos virar. E a coisa não foi acontecendo, a coisa não foi acontecendo. Ele vai lá por causa do lance do gol do Radar, que teria sido impedido. Que aí vai lá, tira satisfação, fazer aquela pressão básica, a pressão do jogo, né? Um gol escandalosamente, o que sabe para o Radar? Estou achando o time do Bangu maravilhoso. Agora o juiz, está meio esquisito, hein? E o homem foi ficando vermelho, foi ficando vermelho, meu irmão. Que chegou no finalzinho, que ele terminou o jogo, o homem não aguentou. Quando termina a partida, tem a invasão de campo, né? Foi uma cena cômica. Saiu correndo atrás do juiz de futebol, para agredi-lo. Foi uma barbárie, né? E com muita sorte, não morreu gente. Não, não houve isso. Quando o Castor dá aquele primeiro pitch para cima do juiz, ah, meu irmão, aí o fogo veio com tudo. Aí os seguranças vieram, meu irmão, e foi aquilo que, o que aconteceu foi deprimente. Bateram muito no juiz, muito, muito, muito. Meu irmão, não sei como é que ele saiu vivo. Ninguém encostou a mão no juiz, nesse episódio, não. Agora, o Castor já teve outros entrevelos com os juízes. Isso não foi o único. Mas nesse, especificamente, ele sequer chegou perto do juiz, porque o segurança não deixou a garroça do Castor. E detalhe, o Castor não encostou um dedo nele. Mas só ele para cima do juiz, pô, já sentiu, o pessoal só pensava no infantil. Pega, igual o cachorro, pega, pega. Meu irmão, foi todo mundo para cima. O juiz foi quase linchado, quase exagero, foi linchado. Massacre de Bangu. Ricardo Duranes, o juiz agredido em Moça Bonita no jogo feminino de quarta-feira entre Bangu e Radar, já entregou o relatório da partida na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Foi uma covardia impressionante, uma coisa que realmente não pode mais existir no nosso futebol. Principalmente o futebol feminino que está começando, e está começando mal. E realmente analisei dirigentes despreparados e covardes, realmente dirigentes covardes, que incitaram e deram ordens para que toda essa sorte de agressões fosse realizada. Você viu claramente quem te agrediu? Quem me agrediu eu não vi claramente, porque na situação daquela que todos viram aí pela televisão não há quem visse alguma coisa. No momento eu só pensava em salvar a minha vida. Agora quem mandou agredir eu vi quem foi, e foi o dirigente Castor de Andrade. Segurança, ele só correu para segurar o Castor, para não deixar que o Castor agredisse o juiz. Eu corri ao encontro do juiz com o firme propósito de dizer, não saia de campo, aguarde dentro de campo a polícia. E ao me aproximar correndo dele, gritando, não saia de campo, não saia de campo, ele interpretou, talvez, com aquele meu gesto, que eu tivesse a intenção de agredir. Ele saiu correndo, e eu saí correndo atrás dele, ele disse, não corra, não corra, não corra. Não corra, e ele dando pique. E ele dando pique para cima do juiz. Tanto é que ele bota a mão assim, é que não alcançou. Mas ele queria dar o primeiro soco. O motor de arranque dele não estava inteiro para chegar no cara. Pode ver que o juiz saiu inteiro. As cenas mostram o massacre, e eu não vi nada disso. Não tem escoriação nenhuma. A verdade, o fato é que ninguém saiu contundido de lá, ninguém saiu machucado. Não houve nenhuma lesão corporal. O rapaz está inteiro. O próprio hábito está com a sua integridade física garantida. Porra, os caras de 2 metros batendo assim, assim, marretado no cara, soco de lado, tudo quanto é lado. O juiz mostra o dente assim, você é um pedaço do dente aqui, meu amor. Imagina o tamanho do muro que ele tomou. Eu não sei nem mais onde é que eu vou dizer que eu estou machucado, porque todos viram, eu estou machucado em todos os lugares. A Associação de Árbitos quer saber quem eram aqueles homens armados no campo do Bangu. Eu acredito que fossem policiais, que sejam policiais. Do contrário, a polícia militar teria que chegar lá e deter para o porte de arma ilegal. Os agressores, todos eles, pertenciam a uma pseudo-segurança do Bangu Atlético Clube e todos eles estavam armados. Todos os três já foram demitidos. Ricardo, você está bem abalado com o que aconteceu ontem, né? Eu prefiro dizer que eu estou bem feliz por estar vivo e dando essa entrevista para você. O presidente do Conselho do Bangu, Castor de Andrade, chegou à corrigedoria numa Mercedes-Benz branca, aparentando muita calma. Ao terminar o depoimento, três horas depois, já identificado e indiciado no inquérito policial, a calma já era. Agora vocês me permitem que eu já me sinto já massacrado por nós. Naquele julgamento veio à tona. Todas as seguranças do Castor eram policiais militares e pessoas que estavam armadas dentro do campo. Então, quer dizer, isso aí já era uma mudança de rumo na estrutura da contravenção, nos meios e nos objetivos do jogo do bicho. Quando se retrata o julgamento, é aquilo que a gente diz. Ali entra o lado do poder, o poder obscuro. Neste julgamento, o nome de maior projeção entre os acusados é o de Castor de Andrade. Mas três policiais, o agente penitenciário Kleber, o detetive Vanderlei e o delegado Roberto Simas podem ser condenados, influindo decisivamente no inquérito administrativo com perda de função policial. O ex-PM Jerônimo Lopes, o miúdo, já foi expulso da corporação. Entre os indiciados estão ainda o motorista da polícia Fernando Gordo, o ex-pugilista Walter Segurança de Castor e duas jogadoras do Bangu, Sara e Elizabeth. O jogamento fora de Bangu é uma seara que ele domina, né? A tese unificada da defesa é de que as agressões ao árbitro Ricardo Durães e aos bandeirinhas do jogo Radar e Bangu foram motivadas pela paixão do futebol. E seria difícil identificar os autores. Esse processo ganhou um foro de publicidade tão grande que nós quisemos mostrar que a absolvição seria possível usando o próprio videotape como prova em favor da defesa e foi o que aconteceu. Ele foi julgado em Bangu e absolvido porque não chegou sequer a ver ameaça. Ele correu até o juiz para reclamar. Se fosse em qualquer outro local ou com qualquer outro juiz que não conheceria, talvez tivesse tido alguma pena. E o juiz era um juiz rigoroso. Ele absolveu todo mundo, não havia isso. Ele era o dono de Bangu, vai ser julgado numa vara de Bangu. Chega ao fim o caso Castor. O juiz Carmine Savino Filho, da oitava vara criminal do Fórum de Bangu, anunciou ontem a sentença. Aí o resultado desse julgamento é uma coisa, como é que você vai dizer, uma coisa de gangster? É uma coisa que só acontece com as grandes gangues, né? Quem foi condenado, foi condenado a penas leves, a cestas básicas. Quer dizer, ninguém pagou o preço da violência que o juiz sofreu. O que você está achando? Do samba ou da sentença? Um circo todo armado, a escola de samba esperando a saída dele, para ele ser carregado em triunfo. Portela parabeniza Castor, salve a justiça. A faixa feita com antecedência, muito samba e até flores, comemoraram a absolvição de Castor de Andrade, o mais famoso entre os nove acusados de agressão ao árbitro Ricardo Duranche. Uma festa em frente ao Fórum de Bangu. O Calimara cantando, ele foi atrás das mulatas, atrás de todo mundo, bateria, faixa da Portela. Foi uma situação onde o cara estava sendo processado por agressão, eu não sei o quê, e no final da festa. No final da Portela lá fora, todo mundo cantando, todo mundo feliz. Cara, parecia que todo mundo já sabia qual era o resultado final. Cara, isso é o Rio de Janeiro dos anos 80, né? Isso é diferente. Isso que a gente não tem mais hoje em dia, né? Essa alegria, é o escárnio total, né? A justiça é uma seara que ele domina totalmente. Por exemplo, nos anos 70, tem várias acusações de crimes contra ele, que quando chegava nele, o processo não ia. O processo não andava, você não conseguia disputar uma culpa ao Castor. Ele tinha a certeza da impunidade, em primeiro lugar, porque ele tinha força policial. E ele tinha a certeza que a justiça não tinha instrumentos para puni-lo. Nós estamos falando antes da Constituição de 88. A justiça existia para carimbar processo, só isso. De modo que ele estava certo da impunidade. Tanto é que ele levou à escola de samba. Ele sabia que ele ia ser absolvido. Eles nunca preveriam. O crime organizado nunca prevê. Um ponto final. E ele tomba. Eu poderia dizer que ele já é um capo. Ele já é a estrutura mafiosa estruturada na cidade com seus crimes. Ele ia dar um teco no juiz, pô. E todo o Maracanã parado, todo mundo filmando aquilo, né? Se há uma estrutura corrupta, uma instituição corrupta no nosso país, é o futebol. O Castor estava lavado, estufado no pescoço. Eu falei, esse homem vai mandar matar alguém. Ado na cobrança. Partiu. Bateu. Eu sou frustrado pra caramba por isso. Parece que o mundo desagou em mim. Eu fiquei uns três dias sem dormir. Pensava num jogo. Se você falar de Bangu, tem que falar de Castor de Andrade. Se você falar de Castor de Andrade, tem que falar de Bangu. Eles subiram junto e eles desceram junto. Ele percebeu que o Bangu não ganhava nada. Essa é a venda. Eu não quero mais ter papo com os jogadores. A mocidade tinha mais chance de ganhar. De levá-lo ao topo. De dar a ele a imagem vencedora que ele quer. A mocidade, meu coração é de vocês. Todos aqueles que morreram e que não ficou comprovada a autoria, eram pessoas que atrapalhavam a formação da cúpula. Em algum momento, se recebe a informação de que há seguranças dos bicheiros armados em volta do fórum. Era uma audácia. Uma audácia. Quando eu tinha meus policiais, eu tinha atrás deles. Me tragam aqui. Custo o que custar. Uma manobra exatamente daquela que deveria ser imparcial. O meu temor é que ele pudesse ser baleado por um policial. Porque, no mesmo modo que ele era querido, ele também era odiado por uma parte da polícia. A polícia do Rio apreende uma lista com nomes de pessoas suspeitas de receber propina do jogo do bicho. Havia registros de lançamento de propina para candidatos à presidência, governo de outros estados, deputados federais. Autoridades, deputados, juízes, delegados. Isso é uma falta de idade. Aí as pessoas perceberam, não, isso aqui é muito mais grave. Isso aqui sai do asfalto e chega até os palácios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto